No Nação desta semana O período de proibições e a marginalização dos tempos em que a capoeira estava nas páginas policiais Até preso eu fui por causa da capoeira porque naquela época a polícia não sabia o que era aquilo ali Em 800 pra cá já tem registros da capoeira nos arquivos da polícia, é claro A capoeira hoje é responsável hoje, na favela do Brasil hoje, pela educação das crianças A capoeira faz o papel do governo Nação, nesta quarta, 10h30 da noite